Tim, dum, dum, blingum, 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 blingum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tal e ten e young e lovely A garça de Ipanema vai walking E quando ela passa Cada vez que passa Quando ela passa Ela passa Como um sombra Que sozinha Que sozinha E sozinha Que quando ela passa Cada vez que passa Ela passa As se você gosta E sozinha Ah Oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Se inscreva.